E fala aí galera, beleza? Quem fez você? O Senhor Games começou do mais no canal E galera, dessa vez aqui pra trazer pra vocês um servidor muito topzera Um servidor aqui do meu parcero Pelings Eu sou Steph aqui do servidor Vou mandar um oi mesmo Se tá eu aqui mesmo Vou mandar um oi pra vocês verem que eu sou Steph Eu sou Steph Pra quem não sabe meu verdadeiro nome Paulo Por isso que eu tô com a minha conta aqui Essa não é minha skin oficial Pode ficar despreocupado Eu só tô usando o que eu quero mesmo Porque eu tô dando umas modificações nela Mas então vou lotar aí o servidor tem slot Pra quem pensou Dou um aí pro servidor pra ele ter mais slot Porque o servidor é muito top Então vou mostrar aqui pra vocês E beleza né galera Aqui tem o As tags né Pra quem quiser ser youtuber A tag youtuber 100 subs A tag youtuber mais 500 subs A youtuber Mirim Tem 660 subs né Aí você aí que tem mais de 60 subs 500 subs 100 subs Só vocês grava aqui no servidor de vogalha Que você ganha tag Aqui tem o versus 1 A gente ainda vai colocar os plugins né O plugin versus 1 Mas já tá aqui ó certinho Já fizemos a arena Só falta pôr o plugin Aqui tem top kill né Top kill também tá funcionando Vai pôr o plugin Então um pouquinho de boa Aqui tem os kits Ainda tá em beta Em beta né Pra vocês darem Darem barra kit mano Se vocês darem barra kit mano Aí vai ter A gente vai adicionar o nosso kit Que é o reversor né Aqui tem o kangaro Aqui tive o youtube Aqui tem a partida aleatória Que o servidor não tem vaga Pode time né O servidor tem minigames Tem MLG Ele tem survival games Sumo e tudo Se eu não me engano Também vai sair de Terbreed né Como vocês podem ver aqui ó De Terbreed É isso aí também Que é o minigame sumo Que você tem Para survival games Acho que essas slaps A gente vai deixar que As placas de minigames Estão aqui mano Porque o servidor sofreu um ataque mano Aqui velho Tirar as coisas aqui E voltar com o lobby aqui normal Mas o que ficou ruim Foi essas águas que ficou aqui né Mas foda-se mano Eu vou pedir para vocês mano Eu não vou jogar para vocês Porque eu só tenho no servidor Por isso que eu estou Pedindo para vocês Lutar mano Tem vezes que o servidor Fica cheio Tem vezes que ele fica vazio Mano como agora mano Porque tipo assim Muitos staff agora Estão na escola né Eu que estudo de manhã Então já tem uma vantagenzinha Para jogar aqui de tarde mano E eles tem uma vantagenzinha De jogar de manhã Então né mano Vou deixando esse vídeo por aqui Deixe seu like Não sei se vocês estão vindo no canal Nós vamos pelo menos Tentar pegar os 20 sub-mine Que eu sei que a gente está com 17 Então É Gol Golotar o servidor aí O IP Eu não vou deixar Nem na descrição E nem no vídeo Porque o IP Eu vou mostrar aqui para vocês ó Aqui ó Vocês peguem o IP Node.1 Node.xyz A porta 25674 Mas eu peguei na descrição Né Então Agora eu não estou com preguiça Então né Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de ativar Se não para não perder os próximos vídeos né E deixe seu like mano Aí para ajudar aí É Os vídeos né Pegar um futebol E Golotar o servidor né O IP vai ter na descrição Que eu vou ver Então né Galera Foi assim Um vídeo Não se inscrever no canal Não sei o que eu vou falar nesse vídeo Mas tá bom E é nóis Falou